Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui com o dono do servidor do Zona de Perigo, Michael, fala aí Michael E aí, tudo bom? Então, a gente está junto aqui, ele está no infernos dele, eu estou nesse BF Injection muito foda Ambos os veículos estão com mods muito tri A gente vai lá na 5-1, mas primeiro tem que abastecer meu carro, beleza? Vamos então cuidar aqui, porque eu ouvi o pessoal falando que tinha alguém aqui perto Espera aí, Michael, espera aí, devagar, devagar Olha lá, olha lá na frente Patriote, Patriote, espera aí, olha lá na frente Calma, ele não chega assim também Atropelou um Matei um, matei um Nossa, tem um que não está morrendo aqui Meu Deus Ah, estou morrendo, estou morrendo Matei um, cara Estou de igreja, estou de igreja Não, matei dois, matei dois Cuida, ele tem aqui atrás, ele está atrás Matei outro Maltou? Matei, matei Tem mais alguém? Ah, me mataram, me mataram Ai, ai, ai Peraí, falta só um deles agora Ele está atrás da casinha, é isso, cara? Estou ligado, eu dei um monte de tiro nele Só que alguns eu errei mesmo Uh, morri, velho Como assim? Não, veio no posto Veio lá nas pedras, lá de cima Ah, matei três Morri por um Achei que estava todo mundo no posto ali Que estranho, velho Estou caindo aqui Peraí, deixa eu equipar meu paraquedas Cadê o paraquedas aqui? Então, pessoal Como vocês puderam ver aqui Tem um sistema de spawn também bem diferente Que é para nascer no céu Para evitar, né, spawn kill Para evitar spawn kill O Michael colocou um sistema de De paraquedas Para renascer com paraquedas Eu achei bem legal isso Porque realmente evita bastante Essa coisa de spawn kill Porque o cara pode descer onde ele quiser de paraquedas Praticamente Você abriu antes de descer Perto da terra Que o cara escolhe o destino onde ele quer ir Né, Michael? Isso aí mesmo? Aí o cara já evita o spawn kill kill É Acho que é isso daí Peço perdão ao Michael aí por ter morrido Achei que estava todo mundo no posto ali Nem o outro lado Não, não tem problema Mas consegui levar três Eu levei um pelo menos, cara Levou um? Ó, o Victor aí pedindo para me mandar um salve Então, salve aí o Victor E a todos do servidor de zona de perigo aí Ao muçulmano ali que está em top 1 O Victor, PH1 Leander, Saudita, Talibã E aos outros que tomaram um tiro para mim E atiraram na gente também Então é isso daí, pessoal Não se esqueçam de visitar também a fanpage do servidor, beleza? Lá sempre tem as atualizações do server Assim quando sai novidades Eles postam fotos e imagens lá Falando sobre as novidades Né, Michael? Isso aí Então vai estar aí tudo na descrição, pessoal O IP do servidor O link da fanpage também Então é isso, valeu Então não se esqueçam de dar aquele joinha legal Aquele favorito E se caso não forem inscritos no canal Se inscreverem no canal também Para receberem o feed aí Assim que eu postar os vídeos Então é isso Valeu aí pela presença, Michael Aí no vídeo Valeu, valeu Muito obrigado por gravar aí É o nosso trabalho aí Valeu, então Falou, pessoal Até mais Um grande abraço E fui